Música Mas está aqui o doutor Adriano Faustino, esse pequeno grande homem, né? Um rostinho de menino, mas assim, já é uma pessoa aí já com bastante conhecimento, com bastante bagagem para abençoar a gente aqui. Obrigada, viu doutor Adriano? Eu que agradeço o convite. Deus te abençoe, a gente tem palavras para agradecer a sua parceria conosco. É um prazer a todo mundo, muito obrigado pelo convite. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tem alguém aqui que já me conhece? Tem. Vocês aí, né? Da UAI, deve ser, do hospital? Do hospital regional. Do hospital regional? Vocês que não me conhecem, vocês não estão perdendo nada com isso, não. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde. A minha meta aqui hoje é conversar sobre saúde com vocês. E é um tema que todo mundo conhece. Falar saúde, todo mundo conhece. Todo mundo pergunta, como é que está a sua saúde? Como é que vai a saúde? Eu trabalhei aqui, muito tempo trabalhei aqui na Secretaria de Saúde. Fui coordenador de urgência e emergência aqui na cidade. Sou médico do hospital regional. Trabalhei em UAI, trabalhei em posto de saúde aqui. E trabalhei em vários outros lugares. Estou falando a minha história aqui em Betim. E aqui é uma aula para servidores, não é mesmo? Então, eu fiz questão de colocar que eu sou servidor. Está aqui na matrícula. E quem é da saúde? A maioria aqui é da saúde? Ou é todo mundo? É misturado, não é? Saúde. Mas você sabe que o começo da saúde é 0,20. Não é? Não. É, não é? Quem é da saúde? Todo mundo que é da saúde começa com 0,20. Não começa, não? É 0,20. Eu sou servidor da saúde. Não é? Eu quero falar sobre saúde com vocês aqui. Para a gente começar a falar sobre saúde, sobre saúde, o tema saúde, embora parece que é um tema que todo mundo sabe, todo mundo dá conta de falar, todo mundo tem alguma vivência. Não é mesmo? A primeira pergunta que eu faço é... Aí... Tcham! O que é saúde? Então, nós vamos falar sobre saúde. Né? Você se considera uma pessoa saudável? Eu sei que está até gente de mão levantada aí já para outras coisas, mas aí quem se considera uma pessoa saudável, levanta a mão ainda mais. Bem alta. Isso aí. Quem se considera uma pessoa saudável? Isso aí, ó. Bem alta. Que bom. A maioria das pessoas aqui. Né? Isso é um bom sinal. O conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é o órgão internacional de maior renome, de maior poder, a respeito de ditar os preceitos de saúde no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde, com sede aí, com várias sedes em vários locais do mundo, presente em vários locais do mundo. O que a OMS fala? Que a saúde é um estado de bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social e bem-estar espiritual. Então, saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso. Saúde é um bem-estar em todas essas áreas. Se em alguma dessas áreas não existe bem-estar, há desequilíbrio da saúde. E esse desequilíbrio pode ser tamanho que pode levar à morte. Ok? Essa é a definição de saúde. Aí eu continuo fazendo a pergunta para você, mesmo você já tendo respondido. Você se considera uma pessoa saudável? Você tem o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e o seu social totalmente equilibrados? Tirando totalmente o leite. Totalmente o leite. Aí, olha só para a tia gerou, olha só, aí já começa o borrurinho, não é? Aí a gente nota o seguinte, às vezes tem pessoas, a gente pega, por exemplo, uma comparação, duas pessoas, as duas com a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma posição social, e você vai e pergunta para elas, você se considera saudável? Sim. E aí você vai analisar mais detalhadamente cada preceito aí dentro da saúde dela e você vai ver que muitas vezes existem desequilíbrios. ou seja, existem graduações diferentes de saúde que às vezes a gente nem está percebendo. Pessoas que se dizem saudáveis, não é? Porém, com grandes desequilíbrios presentes. Muitas vezes desapercebidos. Muitas vezes desapercebidos. Aí muitas vezes mora o perigo. Então, olha só, bem-estar tem que ser físico, social, mental e espiritual. Quando esse quebra-cabeça está totalmente encaixadinho, bonitinho, eu tenho saúde. Eu tenho saúde. Saúde não é ter hospital 24 horas para me atender. Saúde não é ter remédio de graça para eu poder tomar. Isso faz parte de um pequeno, menos importante ainda, princípio para se ter saúde. Mas isso não é. E é um equívoco. Porque se você vê, nós estamos em época eleitoral, e se a gente for observar a campanha eleitoral, a maioria dos candidatos vão sempre falar que a gente tem que investir em saúde. Porque ninguém é louco, ninguém tem uma desordem mental tamanha para falar que não vai investir na saúde, pensando em receber volta. Não é mesmo? Só que aí, o que ele vai falar? Não, eu vou aumentar o hospital, eu vou contratar mais médicos, eu vou contratar mais enfermeiros, eu vou contratar mais funcionários. Não é? Vou fazer contratações. Vamos comprar mais remédios, vamos melhorar os hospitais, vamos abrir mais hospitais, vamos abrir mais UPA, vamos abrir mais postos de saúde. E é isso que nós vamos fazer aí, tem mais remédios no posto, para todo mundo ter acesso, vamos aumentar acesso ao exame, vamos fazer radiografia, mamografia, ultrassom, tomografia, ressonância nuclear magnética, cintilografia. Nós vamos melhorar, colocar muito exame, para a gente realmente poder trazer saúde para a população. Vota em mim! É! Só que saúde, ela é muito mais, muito, muito, muito mais do que isso. Com tudo isso que eu falei, você ainda vai ver exemplos de pessoas com grandes alterações na sua saúde. Porque a saúde, ela é o composto de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Se eu não me preocupo com social, eu posso deixar a pessoa no melhor hospital do mundo. Contudo, ela sem amigos, triste, ela vai poder fazer todos os exames, tomar todos os remédios, ter acesso aos melhores antibióticos, aos melhores anti-hipertensivos, e seja lá o que for que ela quiser. Mesmo assim, ela vai reclamar que está triste, vai estar chorosa, aí você vai falar, não, não tem problema, eu vou te dar o melhor antidepressivo que existe no mundo, para te hidratar. E mesmo assim, não vai resolver, você pode paliar, melhorar. Mas não resolve. Porque saúde tem que estar tudo equilibrado. Se eu quiser equilibrar o físico baseando no mental, eu não consigo. Se eu quiser equilibrar o mental baseando só no físico, eu não consigo. Isso é totalmente interligado. E se isso não estiver interligado, eu não tenho saúde, não adianta. Isso é um princípio. Assim como eu querer negar a lei da gravidade, e falar que eu não quero soltar um objeto e que eu não quero que ele caia, ele sempre vai cair, é uma lei. Não adianta mudar isso. Eu tenho que saber trabalhar para usar essa lei em meu favor. Porque é importante a gente saber como é que é o equilíbrio. Nosso corpo é como um instrumento. Você já viu um show de música? Presenciou aí um show de violão? A pessoa toca lá, toca uma música bacana, toca uma, duas, três músicas. Ele vai muscular o cantor no intervalo entre, muitas vezes entre uma música e outra, ele para e vai lá, dá uma afinadinha na corda, tenta afinar, depois continua a tocar. Se você chega antes da apresentação, eles estão repassando, estão afinando os instrumentos. Ou seja, você compra como se fosse um instrumento complexo. Sempre está precisando de afinos. Afinos, está certo? Vocês lembram aqui, porque hoje eu dou aula para estudante de medicina, você vai dar aula para um menino de 20 anos, ou seja, o menino nasceu em 1999, em 1998 não viveu nada do passado, não sabe, não viveu, não viu o Ayrton Senna dirigir o carro de Fórmula 1 e ganhar na chuva no domingo, você não sabe nada. Mas aí, eu dou o exemplo de quando você pega aqueles rádios velhos, que você queria sintonizar, e aí você vai sintonizar lá, você passou um pouquinho, está bonito, aí a gente volta a chiar de novo, aí você tenta ir, e até se encontrar aquele ponto certinho, que aí o som fica limpinho. Não é? Aí você pega o rádio, vai andar, desbalanceia, aí você tem que consertar de novo. A nossa saúde é assim. A gente sempre está precisando de ajustes, sempre está precisando de consertinhos. Às vezes não é nada grave, mas se você não conserta aquela coisinha grave, ela tende a ficar mais grave, e mais grave, e mais grave, e mais grave, chegando a hora de um infarto. Sabe por que começou a divulgação cada vez mais da importância do check-up? Eu não vou falar de check-up, mas eu vou fazer um check-up. Por quê? Porque os médicos observaram, isso começou nos Estados Unidos, observaram que as pessoas, muitas vezes, nem sintoma apareciam, não tinham queixão de absolutamente nada na saúde. Se você perguntasse para ele como vai sua saúde, ele levantava a mão e falava está a 100%. E no outro dia a pessoa infartava. E às vezes morria, às vezes ficava no CTI, tinha uma lesão cardíaca importante, não morria, mas depois ia desenvolver uma insuficiência cardíaca, que é o famoso coração inchado, vocês já devem ter ouvido falar, a pessoa fica muito cansada, o coração não funciona direito, mas a pessoa não sentia nada antes. O primeiro sintoma, a primeira alteração que ele tem foi um infarto agudo, meu cara. E ele só fala, peraí, então, como bom nós não investigar isso aqui, por quê? Ou seja, mesmo que a pessoa não está sentindo nada, vamos começar a procurar, porque infarto acontece da hora até a hora. Entendeu? Então, cuidado, cuidado, porque a gente tem que saber sempre procurar esses ajustes que nem sempre são presentes, nem sempre tem sintoma. Ou, às vezes, a gente tem sintoma que não valoriza. você tem algum sintoma desse aqui? Dor de cabeça? Se tem alguém aqui que nunca teve uma dor de cabeça, me fala que eu quero te conhecer e quero marcar um dia para conversar com você. Você vai me contar qual é o segredo. Tem alguém aqui? eu procuro isso há décadas. Tonteira! Alguém aqui já sentiu uma tonteirinha? Se não sentiu, fica olhando! Vem! Para que você vai sentir uma tonteira! Tá certo? Tonteira! Tá certo? O pessoal pergunta a respeito de tonteira o que que causa? Tem umas coisas que é complicada, né? Eu tenho Instagram aí eu não estou contentei de responder todas as mensagens mas tem uma que parece uma mensagem que o pessoal descobre no meu telefone me manda no WhatsApp e pergunta assim eu tenho tonteira o que que eu faço? O que que pode ser? Eu falo, ó pode ser que você está bêbado pode ser que você fumou maconha pode ser que você estava correndo em volta da árvore várias vezes deu várias voltas pode ser que você tenha doença de labirinto pode ser um remédio que você está tomando pode ser que você está com fome pode ser que você esteja com ressaca pode ser que você esteja com um princípio de AVC pode ser que você esteja com aneurisma você pode ter um humor cerebral você pode estar nervoso você pode estar ansioso você brigou com sua namorada pode ser tanta coisa pode ser que seja coisa besta a coisa é grave e aí a gente tem que investigar tem que procurar acordar cansado você já viveu a situação? dorme 12 horas e acorda desanimado desanimado vai tomar café da manhã daquele jeito ali cansaço durante o dia fica cansado durante todo o dia alguém já teve isso aqui? alguém já teve? está com vergonha de falar? quem não teve levanta a mão então quem não teve? quem nunca teve? olha nunca teve não precisa dormir de dia cansaço o cansaço pode ser tremendo porque a pessoa às vezes tem que parar para dormir mas às vezes ela continua o dia normalmente mas você não rende tão bem você não rende você vê que você está mais morno você faz muito menos coisas do que você realmente faria não é? alteração de memória você vai pegar a pessoa mesmo isso era aquela lá ela trabalha lá ela fazia aquele negócio e não vem o que eu vim fazer? sai que o negócio está à mão volta não sabe o que estava no dia eu fiz um escândalo lá em casa certo? porque é o seguinte alteração de memória pode ser uma alteração pode ser qualquer coisa também estresse altera a memória você está nervoso demais já viu que você esquece as coisas você não vê a cor do seu lado né? aí eu acordei muito bem mas atrasado porque os negócios trânsito e tal saí correndo pra coisa falo gente cadê meu celular e eu falo pra deixar sempre meu celular aqui que não sei o que bota todo mundo pra procurar meu celular e depois que eu botei todo mundo da casa desesperado pra dobrar o celular eu boto a mão no bolso sei lá no meu bolso né? estresse demais calma procura e volta primeiro bota a mão no bolso estresse pode ser estresse né? funcionamento de vitamina tem isso o que eu quero dizer é o seguinte pra você ter saúde uma das coisas principais que você tem que procurar ter e vocês aqui a maioria estão aí em processo de aposentação já aposentaram estão pensando em aposentar né? e aí agora que a vida de vocês vai começar agora vocês podem fazer coisas na sua vida que vocês nunca imaginaram vocês tem a chance de transformar a vida de vocês de pessoas verem vocês e falarem não acredito que você mudou sim pessoas que te veriam hoje te ver daqui a um ano vocês podem estar completamente completamente diferentes pra melhor pra melhor né? pra melhor aí vai ser um critério de vocês mas aí vocês tem que definir qual que vai ser o estilo de vida de vocês porque isso é o mais importante pra saúde isso aqui vai interferir no mental no social no espiritual e no físico isso aqui estatisticamente falando cientificamente falando é muito mais importante do que você ter hospital do que você ter plano de saúde do que você ter um posto excelente do lado da sua casa que dê todos os remédios que nunca falte remédio que nunca falte médico se você tiver uma situação dessa eu sei que não tem mas se tivesse mesmo assim isso aqui ia trazer muito mais impacto pra sua saúde muito muito mais impacto pra sua saúde do que hospital CTI ultrassom ressonância tomografia é muito importante vocês lembram dessa pessoa aqui? lembram? vocês lembram dessa situação que aconteceu com ele? lembro lembra? ele estava de férias ele estava de férias em Portugal com a família e teve um peripaque um peripaque que matou ele a ponto de não dar tempo nem de ficar internado no CTI chegou morto no hospital se perguntasse pra ele a data da morte foi dia 24 do 7 de 2017 pouco mais de um ano se você olhasse pra ele no dia 15 de julho vou colocar aqui podia ser antes até antes ou mais podia ser no dia 20 não é? é você se considera uma pessoa saudável? sim o que ele ia falar? sim eu falava rapaz eu não sou saudável como eu estou de férias eu estou indo pra Europa com a minha família curtir as férias é saúde eu estou vendendo você quer comprar um pouco? não é? cuidado saúde saúde não é meramente ausência de doença e ausência de sintoma não significa saúde exemplar não significa eu vivo essa situação aqui eu dou muito esse exemplo isso aqui é uma locomotiva todo mundo está vendo é fácil de interpretar você olhando pra essa foto essa locomotiva você diria que ela está parada ou ela está em movimento porque a foto é difícil saber porque a foto não é um filme não é? mas se você olhando essa foto ela está em movimento ou ela está parada? movimento por que você fala que ela está em movimento? porque ela está soltando com aça ou seja é um sinal que o negócio está trabalhando não é? muito bem essa é a nossa vida nós estamos andando e funcionando e não tem e muitas vezes eu vejo essas pessoas e eu falo lá na frente a ponte caiu só que você vira pra ele aqui e fala olha lá na frente a ponte caiu ele fala eu estou andando bem agora conheço essa ponte conheço essa estrada não estou sentindo nada agora vamos embora vamos embora ele não vai sentir absolutamente nada o maquinista até ele chegar nesse ponto aqui ó até chegar a um centímetro do abismo não é aquele entrar no abismo aí que o negócio cai até lá não sente absolutamente nada e você pergunta ele fala minha saúde está maravilhosa o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa reflexão de que saúde é muito mais complexa embora a gente goste muito de falar que é extremamente complexo se você acha que um instrumento é complexo e deixar um instrumento afinado é complexo imagina tratar a saúde só que quanto menos a gente entende mais a gente simplifica e quanto a gente mais simplifica mais a gente banaliza e não dá importância e depois que acontece essa coisa você fala eu não sei por que aconteceu isso por que ele infartou gente ele estava jogando bola ontem saudável correndo com força e jogou infartou hoje de manhã ontem ele estava tão bem não entendo eu vou falar pra vocês que eu entendo tá eu sempre digo uma coisa ninguém morre de repente ninguém morre de repente exceto se for trauma um tiro na cabeça o avião caiu infartou de repente não infartou de repente deu sintoma de repente tinha coisa alterada geralmente há muito tempo alterada certo abriu um câncer sem eu perceber não não foi tinha alguma coisa alterada não dei conta de ver não dei conta de descobrir não dei conta de identificar não dei conta de prevenir não dei conta de tratar mas estava estava lá eu só não sei mas estava nada acontece de repente ninguém morre de repente na verdade nós estamos caminhando pra morte uma coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer eu falo muito isso eu vi e falo olha evitar que você vai morrer eu não vou evitar não eu posso é trazer mais anos de vida pra você e mais vida pros seus anos porque se você for ter ano de vida não adianta eu falo viveu 120 anos mas com 70 teve um derrame aí com 72 foi pra cadeira de roda com 75 foi pra cama aí com 80 teve que fazer uma gastrostomia porque andava com onde comer e colocava comida na boca mas aí tinha acesso à saúde então toda vez que pegava pneumonia ia pro hospital ia pro CTI ficava 3 meses no CTI depois voltava e arrastou assim até os 120 anos de idade tá certo e aí ele fala viveu demais 120 anos a expectativa de vida do Brasil tá aumentando olha só que chique tá certo não adianta você ter mais anos de vida se você não tiver mais vida nos seus anos que valor tem isso e aí eu te pergunto qual que é o valor que você dá pra isso todos nós temos escalas de valores todos nós saúde é caro saúde é caro e quando eu falo caro não é simplesmente financeiramente falando é também mas você dá coisa de fazer muita coisa mais barato também agora é também agora é muito é falar que você né vai ter por isso que às vezes o SUS não dá certo porque tem umas dificuldades lá que é financeiro que tem que olhar ou arruma o dinheiro ou então tenta fazer porque não vai dar certo porque as coisas são caras só que o problema é que a gente fica querendo investir tanto no caro esquece algumas coisas que você já pode fazer que você vai ter resultado né atividade física por exemplo você faz de graça se você quiser vai pra praça caminhar hoje tem praça aí com com brinquedo lá aparelho lá pra você poder fazer e fazer um exercício e tudo de graça você consegue fazer ah mas eu não tenho dinheiro pra comprar aquelas comidas caras não precisa comprar comida cara né você vai ter mais trabalho vai lá no Seasa vai no varejão combina pega coisa que vai sobrando na promoção vai inventando coisa tem jeito tem muita coisa que vai pra fazer isso é estilo de vida porque entra em alimentação e a gente não valoriza a gente quer tomar o remédio na hora que dói o importante é a saúde é isso é ter o remédio na hora que dói certo e você ter saúde na verdade é não deixar doer não quer dizer que não vai ter dor mas eu regredi cada vez mais a incidência desses problemas né ausência de sintomas tá vendo três pessoas esse aqui tá fumando olha o pulmão dele como é que tá todo lenhado todo sujo o fígado dele tá bonitinho ó limpinho essa aqui tá bebendo cerveja tá todo mundo feliz bebendo cerveja o fígado todo lenhado o pulmão tá limpinho e essa aqui tá comendo salada coisas saudáveis o fígado tá bom o pulmão também tá tudo limpinho perceberam? olha lá agora quem tá com cara de triste lá? tem alguém? vou você perguntar pra eles aí como é que tá a sua saúde? você não é saudável? o que é que a pessoa responde? tá bom aí eu te pergunto você tem qualidade de vida? além da saúde você coloca vida nos seus anos? a qualidade de vida ela tá muito relacionada com a percepção também tem gente que tem dor de cabeça acorda com dor de cabeça e fala tô em trabalho lá tô com dor de cabeça mas tá bem vou tomar um chazinho então era bem a gente chama isso de limiar de dor tem gente que se der uma dor de cabeça e o menino vai falar para tudo, para tudo parou, parou, parou deixa eu tomar um remédio isso né? isso é muito individual agora todo mundo tem o seu grau de percepção de bem-estar né? isso aqui é uma foto mostrando homem limpado e mulher limpado um gripado ele vai lá pega se encapuza todo pacota coloca vaporizador vaporizador bolsa em cima da cabeça dois lenços um de cada lá termonto na boca e tá a mulher gripada tá toda arrumadinha produzida com o menino no colo tratou o menino já limpou o menino deu comido com o menino vai levar o menino pra escola e vai trabalhar a gente tem muito essa percepção de que o homem é menos tolerante pra dor eu no consultório eu vejo algumas coisas nesse respeito mas a gente vai fazer alguns procedimentos e um dos procedimentos que eu faço é de nutrição capilar certo? que você injeta vitaminas no cabelo vai ficar melhor ajuda até a nascer cabelo e fortalece então tem o Zom mais calvo lá que vai fazer mas assim vê o Zom mano lá em 190 vê a mulher que você pode enxerga ela entendeu? e eu ainda falo isso aqui é anestesia o cara passa a mão fica me assustando tem prazer água de pressão pega a merda quer correr um sono eu falei Jesus amado chega a mulher lá meu filho você pode pegar aquela agulhona você pode melhorar o cabelo não quantas picadas que é? são mil ela faz duas mil pra ficar mais forte pra ir o negócio meu cabelo eu quero é crescer não tá crescendo mas do jeito que eu crescia eu tô sentindo errada vai lá entendeu? é impressionante você vê que o milhar de dor dos homens tende realmente a ser menor do que o das mulheres não é de todo mundo não mas pelo menos na minha experiência eu tô observando isso e pra falar de saúde eu queria trazer um conceito novo aqui pra vocês porque eu venho cá sempre falar sobre saúde e aí eu fiquei preocupado também porque assim tem saúde eu falaria aqui dias sobre isso poderia vocês me pararam um dia vamos falar de vitamina né tá um dia só sobre vitamina do complexo B dá pra gente falar aqui e outro dia a gente vai falar da vitamina C e aí outro dia dá tempo de falar se tá a casa mas eu tenho uma hora não dá tempo e aí eu peguei aqui geralmente eu falo muito desse assunto e aí pensando nas grandes organizadoras desse evento aqui que já devem estar enfadunhas de me ouvir já há 4 anos falando da mesma coisa eu vim falar de outra coisa importante na saúde que eu nunca tinha falado aqui que é sobre intestino o intestino é extremamente importante pra nossa saúde e a gente não valoriza isso intestino sistema digestivo é extremamente importante pra nós você não gosta que tá bom tô feio assim então aí o intestino é extremamente importante a saúde intestinal e a gente não valoriza isso deixa eu falar uma coisa pra vocês eu gosto muito de fazer umas perguntas assim se eu virar pra você e falar a palavra bactéria qual que é a ideia que vem na sua cabeça palavra bactéria é coisa ruim coisa ruim infecção que mais vem mais alguma coisa na sua cabeça vem no ar lactobacillus bichinho sujeira que mais alguém tem mais alguma coisa vai lá bactéria doença doença isso mesmo a gente pensa sempre em bactéria como doença a cabeça nossa é o seguinte bactéria e doença bactéria e doença tem até um cara muito famoso aí que é o apelido doutor bactéria 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 não é meu Deus lá na mão ai meu Deus bactéria fica longe e não é bem assim na verdade nós temos bactérias boas e bactérias ruins como você mesmo disse os lactobacillus fazem parte da população é um tipo de bactérias boas e aí eu vou entrar na matemática pra vocês vou citar alguns números nós no nosso corpo temos aproximadamente 10 trilhões de células 10 trilhões contando a célula do seu cabelo do seu couro cabeludo do bulbo capilar célula da sua boca dos seus órgãos internos do seu sangue das pernas dos braços pra formar você todo aproximadamente 10 trilhões de células seus neurônios tudo sabe quantas bactérias eu tenho dentro do meu intestino 100 trilhões de bactérias 10 vezes mais dentro do intestino ou seja se o nosso corpo fosse uma democracia quem mandava eram as bactérias porque elas queriam eleger porque elas não a gente tem um DNA um genoma muito maior externo ao nosso do que o nosso que está presente no nosso corpo na palma da minha mão mesmo depois que eu lavo a minha mão eu tenho mais bactérias do que a população inteira do mundo aqui ó tá certo? aqui ó ou seja bactéria é o saber relacionar com ela porque falar que quer ficar livre dela não vai ficar consegue alguns pontos ficar e essas bactérias do nosso intestino são primordiales estão relacionadas inteiramente com a nossa saúde e quem não tem um equilíbrio dessas bactérias não tem saúde não tem saúde olha lá tem milhões e milhões e bilhões e trilhões de bactérias dentro do meu intestino e o intestino ele está intimamente relacionado com o cérebro você sabia disso? já ouviu falar? tá começando a falar disso antes há 5 anos atrás eu falava isso pessoal o que é isso louco agora está muito mais tranquilo de falar você fala que o intestino é o segundo cérebro e está muito relacionado o humor altera tanto é que o nosso intestino quando não funciona mal na nossa própria fala a gente fala isso você vê uma pessoa muito nervosa você fala ela está empesada intestino intestino não é? você vê uma pessoa chata demais você não quer viver com ela não gosta de comer você vê uma pessoa muito enjoada trato gastrointestinal não funcionando direito você vê como é que o intestino trato gastrointestinal está intimamente relacionado com o nosso humor com a nossa psique com o nosso corpo de uma maneira geral com o nosso cérebro nosso cérebro sem cérebro você não tem vida o seu cérebro não funcionando direito você não tem vida está certo? e aí olha só presta bem atenção nessa imagem presta bem atenção nessa imagem isso está mostrando o seguinte o cérebro comunica com o intestino e o intestino comunica com o cérebro o problema é a diferença de intensidade porque o cérebro comunica com o corpo inteiro se você tem uma forte emoção você inclusive tem esse estômago gastrointestinal toma um susto faz xixi na calça faz cocô na calça tem diarreia não é? porque o cérebro comunica com o intestino agora o intestino comunica com o cérebro e o intestino ruim comunica ruim com o cérebro e deixa o cérebro loucão louco doido parafuso então se você quer ter boa saúde você tem que ter bom intestino e aí tem uma doença que chama desbiose intestinal você já ouviu falar desse nome? desbiose intestinal não era considerada doença foi considerada doença até pouco tempo todo mundo falava mas ninguém dava bola tá certo? ninguém dava bola nisso num congresso recente que teve da Associação Internacional de Gastroenterologia na Itália que eles foram reconhecer oficialmente uma coisa que todo mundo já falava dessa doença que é desbiose intestinal que é a alteração do equilíbrio das bactérias boas com as bactérias ruins é o equilíbrio tá vendo? é uma balança eu tenho que ter muita bactéria boa e pouca bactéria ruim aí eu tenho saúde aí eu não me preocupo com bactéria ruim não me preocupa não precisa ter problema tá certo? o problema é que o pessoal me preocupa o seguinte cai um negócio no chão você não pode comer não senão morre tô falando pra você pegar as coisas tudo no chão mas não é isso preocupar com bactéria tá certo? é como é que estão as bactérias do seu intestino porque se as suas bactérias que bactéria você tem tá? porque se você não tiver você morre bactéria você tem e você tem muito muito mais que a célula no corpo todos nós somos assim então aceita que dói menos é assim que funciona tá? agora se elas estão desequilibradas um abraço vai ter problemas pode ser problema alegre você pode ter por exemplo uma depressão que nunca melhora você vai tocar a sua vida vai chorar de vez em quando você não vai fazer as coisas entendeu? vai ficar em casa vai ficar muito irritada vai ter muito problema mas assim vai ser tocar a sua vida entendeu? pode ser várias coisas o que que pode alterar essas bactérias dentro do intestino? alimentação primordial não é? então se você come aí alimentos ruins né? alimentos ricos em açúcar que vão subir muito a sua taxa de glicose no sangue alimentos que não são naturais alimentos ricos em conservantes ricos em aromatizantes artificiais moléculas que são artificiais não são moléculas que o seu corpo reconhece você vai alterar várias coisas no seu corpo inclusive as bactérias ruins vão aumentar e as bactérias boas vão diminuir tá certo? estresse também acontece o intestino está extremamente relacionado com isso né? então você altera aí vira um ciclo vicioso porque se você tem muito estresse você vai alterando as bactérias as bactérias alteradas aumenta o estresse que aumenta a fadiga que vai aí vira depois precisa sair disso dá pra baixo excesso de antibiótico hoje gente é antibiótico tudo é antibiótico a gente está com medo de antibiótico certo? vai trabalhar na UAI pra você ver você chega lá todo mundo quer antibiótico se você não dá antibiótico é dá xilique e aí o seguinte não dá tempo de ser explicado você trabalha na UAI hoje num dia que eu trabalho muito que eu atendo muito paciente porque trabalhar muito eu trabalho deixa eu mudar a frase num dia que eu atendo muito paciente mas é muito paciente meu recorde ultimamente tem sido 12 pacientes em um dia inteiro e geralmente eu não atendo isso eu atendo menos geralmente a minha meta é 3 de manhã e 5 de tarde em média e eu trabalho muitas vezes eu saio da clínica 9 horas da noite e chego lá 8 horas da manhã 7 e meia tem dia que eu não almoço certo? porque você tem que conversar agora eu já trabalhei na UAI você trabalha na UAI já trabalhei na UAI já atendi meu recorde são 90 pacientes num plantão de 24 horas de ficha puxada quem trabalha na UAI aqui sabe porque fora as horas que você chama pra intercorrência lá o Samu chega você tem que receber um descompensa você tem que entubar e eu ainda atendi 90 em 24 horas você tem que tirar a cadeira você é só 60 o paciente chega e fala que você quer o cara já chega você tá fazendo a receita você tá fazendo a receita pra mim mas agora que eu tô falando eu não essa aqui é do próximo a sua já tá aqui antibiótico você tá mal de pirômetro você nada corte o pote toma um sorinho lá e vai embora próximo e vai embora tá certo? aí é assim hoje a gente tá agindo a quantidade de viver sem antibiótico e pior que isso é cultural as mães o menino tá com catáfora você vê ele e fala não, não precisa não se ela não ganha o xarope de antibiótico o filho não tô falando mal da mãe no sentido que ela é ignorância é normal mãe com filho é um negócio assim ela tira dela pra dar pro filho ela tira a boca pra dar pro filho ela tá desesperada ela passa a noite inteira na UAS esperando a consulta o menino só que pra ela na cabeça dela o bom pro filho dela é o xarope de antibiótico então ela move o mundo ela briga com quem for ela enfrenta dois leilões de um elefante e um renocinante pra depois pegar aquele vidro de antibiótico pro xarope pro filho dela porque ela gosta porque ela acha que o que vai curar aquela gripe com pingano que o menino tá com febre e ela não aguenta ver o menino com febre é o xarope de antibiótico e aí ela tá causando antibiótico no menino com 3 anos de idade tá detonando o intestino do filho dela sem saber porque se ela soubesse ela ia deixar o menino e falar você não vai tomar antibiótico quieta você não vai tomar porque se ela soubesse disso e a gente não preocupa e hoje antibiótico 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 não tá dúvida antibiótico dúvida antibiótico não é cuidado anti-inflamatório demais tá fundo e o problema é o seguinte é o que tem né então vamos embora várias infecções maltratadas vai dando né agrotóxicos e metais pesáveis que a gente tá hoje você vai às vezes você fala assim eu como muita fruta depende da fruta que você tá comendo porque às vezes você tá comendo fruta tá piorando a situação por causa de excesso de agrotóxicos e metal pesado né cigarro todo mundo já sabe de vida alcoólica você vai alterando seu intestino olha só isso aqui ó numerosas investigações desculpa tá em espanhol mas dá tudo que eu entendi numerosas investigações tem vinculado doença de Parkinson com a microbiota a microbiota intestinal as bactérias do intestino Parkinson e ainda eu falo mais Alzheimer tudo que é cérebro o intestino tá ligado com o cérebro não é só depressão não é tudo trate o seu intestino preocupe com o seu intestino que você vai ter saúde talvez um sintoma besta que você tem de dor de cabeça você melhora o seu intestino e vai acabar com isso eu já vi vários exemplos de pessoas que melhoraram isso aí e tararam de ter dor de cabeça conheço vários exemplos um corpo saudável tem a função do sistema nervoso saudável o cérebro tá saudável o intestino tá saudável olha só a população de bactérias como é que tá aqui tudo bonitinho um corpo doente com estresse com doença ele tem alteração do comportamento da cognição cognição e inteligência memória memória tá e a emoção tá tudo atrapalhado a pessoa chora com facilidade pra tudo não sabe lidar com as emoções né o funcionamento do intestino está anormal as células estão inflamadas tá certo só que essa inflamação é a inflamação que você não sente esse é o problema não dá sintoma e quanto dá é outras coisas olha só essa imagem presta bem atenção nessa imagem do lado de cá ó tá mostrando um tipo de intestino tá vendo que isso aqui é um intestino que é um tubo e aí eu parti o tubo e abri o tubo pra você ver dentro do intestino eu tenho um filme aqui de colonoscopia mostrando uma pessoa com desbiose e outra sem sabe mas não dava até de eu trazer e colocar aqui e tal é extremamente interessante que você vê o intestino todo alterado macroscopicamente pela câmera que está passando dentro do intestino entendeu olha só como estão essas células aqui ó tão bonitas vistosas bem nutridas não é essas aqui estão todas pavimentadas imagina o nosso intestino a parte interna do nosso intestino onde que a comida passa e vai ser absorvida ele não é liso assim não ele é todo rugoso ele é cheio de voltinha imagina o pneu o pneu bom é o pneu cheio de voltinha o pneu liso careca não presta né olha isso então é mais ou menos ele é cheio de voltinha pra ele poder absorver os nutrientes a pessoa que vai ter um intestino doente o intestino vai ficando careca igual o pneu fica careca e aí ela tem muito mais dificuldade de absorver os nutrientes importantes e aí só vai aqui orando então aqui ó aqui fez a associação olha lá refrigerante sorvete ai meu Deus só uma coisa boa né pra que for chamar esse menino remédio 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 vamos lá tomar antibiótico muita corticóide aí olha só ficou doente aqui ficou bonitinho aí aqui tá tomando água tá comendo fruta tá comendo verdura né muito legume né tomate alface perigela cebola alho né é diferente o seu intestino cuidar das suas cateférias olha só o intestino doente ele pode dar problema na junta problema articular tem gente que desenvolve artrite por mal funcionamento do intestino artrite reumatoide fibromialgia dores de cabeça tá intestino sinus e boca alteração constantemente de sinusite alimentos muito sensível né resfriados constantemente cérebro depressão ansiedade transtorno de déficit de atenção alzheimer Parkinson tudo problema do intestino tireoide principalmente doença de Hashimoto doença autoimune de tireoide por causa do intestino e o próprio intestino doente com constipação diarreia intestino irritado e alterações nas adrenais que é onde faz fadiga tá certo tudo ligado ao intestino e a gente acha que o intestino não serve pra nada né me desculpem mas aí todo mundo acha que o intestino é uma bosta né cuidado e é importante cuide muito do seu cocô pode ter um cocô saudável e um cocô doente é verdade vou falar no final tá certo olha só isso aqui aqui eu estou mostrando também as células do intestino você está vendo aqui aqui é o intestino quando as células estão saudáveis tá vendo elas estão bem grudadas entre elas e as velocidades aqui estão presentes quando começa a dar problema as velocidades vão diminuindo embora aqui não está mostrando isso mas está mostrando que a junção entre uma célula e outra ficou relaxada tá vendo aí isso aqui aqui ó aqui ó aqui é a comida com cocô que está passando dentro do intestino elas vão ser absorvidas pela célula e cair aqui e aqui já vai pro sistema sanguíneo e vai pro corpo inteiro o ideal é o que? entrar dentro da célula ser metabolizado aqui e sair se eu abro isso aqui ó é como se ela está furando a cerca e aí a substância não é metabolizada e ela cai direto na corrente sanguínea isso aí pode desencadear uma reação imunológica e é por isso que essa reação imunológica pode atacar a articulação da artrite atacar a tireoide da tireoide é tireoidite da hipotireoidismo da doença de Hashimoto também conhecida a pessoa tem que tomar remédio ataca o cérebro ataca o cérebro e dá problema por causa da alteração do intestino cuide do seu estilo de vida do que você come tá certo? pra você cuidar disso tudo nós não somos reféns da nossa genética todo mundo fala ah não tem a genética ruim por isso que ele partou por isso que teve câncer o problema não é a genética o problema é o estilo de vida o estilo de vida interfere muito mais na genética do o estilo de vida interfere muito mais na saúde do que a genética você fala ah meu Deus mas isso é ruim ou bom é excelente porque a genética eu não consigo mudar a genética eu tenho que aceitar eu posso modular que é mais importante inclusive mas eu tenho que aceitar eu tenho genética pra ter um metro e sessenta e oito e meio eu queria ter uma genética de um metro e oitenta não tem eu tenho uma genética que tenha estigmatismo e hiperbioterapia eu tenho que usar óculos uso desde os seis anos de idade não tem jeito de mudar mas eu tenho jeito de modular coloca um óculos tudo bem isso vale pra tudo você pode ativar ou desativar genes de acordo com o seu estilo de vida muito mais do que simplesmente você ter gene ruim ou gene bom basta você ter um estilo de vida saudável isso cada vez mais está sendo comprovado cientificamente o estilo de vida é isso aqui é isso aqui se você pensa em realmente ter saúde isso aqui tem que estar presente na sua vida se isso não está presente na sua vida você não tem uma boa saúde e muitas vezes só isso vai ser vai precisar de mais mas isso aqui tem que estar presente sempre sempre pra todo mundo obrigatório atividade física boa hidratação bom relacionamento você também tem todo mundo de dois aí ó ter amigo alimentação certa se não não vai ter olha essas duas irmãs aí são irmãs gêmeas irmãs gêmeas uma igualzinha a outra o DNA é igual o DNA é extremamente igual uma é obesa mórbida e a outra é magrinha é genética as duas tem genética pra ser obesa as duas se elas são irmãs gêmeas univitelinas elas tem o mesmo DNA o mesmo jeito tem uma tem na outra só que uma quis ter uma vida mais saudável e a outra quis comer demais e relaxou e aí não quis ter uma vida saudável olha como é que deu olha elas novinhas quem é quem aí? não sabe é a sua escolha do estilo de vida um escolheu um caminho outro escolheu outro alegria é armadilha é alegria é boa depende pode ser né a genética é a arma pode ser se eu pegar essa arma aqui sem munição nenhuma e dar pra uma criança de 5 anos dá problema? não pode ser que ela deixa cair cair no pé dela não é o pau pé alguém vai morrer? agora se eu vou lá encher de bala puxar o gatilho e dar pra ela pode brincar a criança pode dar morte então a genética é só a arma o que desencadeia o gênero índice é ativado pra causar doença é o estilo de vida se eu pegar uma pessoa com genética pra ter câncer de pulmão e outra pessoa que não tem genética pra ter câncer de pulmão só que a que não tem genética pra ter câncer de pulmão começa a fumar aos 15 anos de idade e a que tem genética pra ter câncer de pulmão não fuma tem vida saudável atividade física alimentação correta sempre preocupado com a saúde quer sempre alinhar igual falei sempre querendo procurar saber como é que tá os seus parâmetros de saúde e tudo mais o que fuma e que não tem genética vai ter câncer e esse não vai ter tem estudo mostrando isso o estilo de vida é muito mais impactante na saúde do que a genética agora é claro se eu pegar uma pessoa que não tem genética de câncer nenhuma não tem genética de doença ruim nenhuma e ainda seu estilo de vida maravilhoso é o cara que vai viver 150 anos você já ouviu falar que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos? já estou falando por aí tá certo? aí é o que? é o completo alinhamento do estilo de vida saudável com também aquela genética totalmente saudável tá? mas eu consigo não é uma genética eu consigo anular muita coisa tá? e eu não estou inventando nada disso tudo tem artigo científico é tudo no livro falando disso duas genogênites uma fuma outra não dá um presente pra quem adivinhar quem é que fuma ali? quem? é difícil, não é? muito difícil irmãs gêmeas irmãos gêmeos irmãos gêmeos um resolveu seguir um caminho outro resolveu seguir outro olha só esse caminhoneiro esse aqui é um caminhoneiro que saiu numa revista na New England Journal of Medicine uma dessas revistas internacionais mais famosas de medicina mostrando isso aqui ele era caminhoneiro nos Estados Unidos e sempre dirigia pegando sol de um lado do rosto olha só como é que o lado que não pegava sol ficou e olha o lado que não pegava sol ficou mostrando como é que é isso aqui serve pra ilustrar o que? como que a influência do dia a dia lá no final você pegar um dia de sol vai fazer isso? agora um dia atrás de outro atrás de outro atrás de outro se você comer uma besteira um dia vai ter problema agora quem que come uma besteira um dia que sabe que é besteira e não vai ficar repetindo? não a gente arruma pensamentos sabotadores só hoje só hoje só hoje segunda eu começo a dieta segunda hoje é o dia internacional de começar a dieta segunda vai ser eu vou melhorar vou melhorar vou melhorar vou esperar chegar não chegou agosto vou esperar chegar em setembro quando chegar em setembro aí em setembro aí chegou a setembro em outubro em novembro porque aí eu preparo pro natal porque aí no natal eu também vou aí a gente vai sabotando quem quer ficar velho? alguém aqui quer ficar velho? isso depende quem quer fazer cem anos? com saúde com saúde porque eu falo muito isso tem gente que fala assim ah não eu com setenta tá bom eu falo com sessenta e nove eu vou voltar a conversar com ele você chega pra ele em sessenta e nove ele tá bem entendeu? aí eu falo ó você faz aniversário quando nisso? sabe que sessenta e nove né? você lembra que você falou? que tava setenta? tá chegando eu falo isso eu conto por exemplo do meu sobro isso depois ser dito não posso sair não senão o meu sobro meu sobro meu sobro saudável eu sempre teve uma vida saudável e também eu faço uns tratamentos nele lá e ele sempre procurou e tal alimentação saudável nunca fumou nunca bebeu e tal trabalhou muito aí ele falava assim ah não já tô chegando o dia da minha partida porque eu vou me encontrar com o senhor vai voltar muito melhor e é verdade a gente vai com outro plano muito melhor mas eu falava mas aqui ninguém gosta de morrer também não eu sofrer né aí depois ele passou por um evento muito triste isso já há alguns anos que foi um cunhado meu que morreu por trauma sofreu um acidente e morreu e aí passou um dois anos depois que eu já tinha morrido a gente conversa e aí como é que é como é que é aquela história que você tava indo não tô querendo ficar aqui só que viu morrendo perto né aí já mudou de ideia né e aí teve um problema de saúde lá com ele eu falei vamos ter que intervir isso aqui ele não queria eu falei vamos intervir senão vai piorar aí piorou um pouquinho ele falou não pensando bem vamos intervir vamos fazer aí fizemos ficou bom toda a vida tá lá passei tá passeando aqui tá viajando inclusive né então seja a gente muda falar aquele a gente ah não com 70 tá bom com 80 tá bom deixa eu chegar na peladinha pra você ver a gente não quer ficar na cama mas a medicina estuda isso essa medicina que eu estudo é isso como fazer isso né a gente não envelhece igual quantos anos você dá pra essa moça aqui quantos anos você dá pra esse moço hã olha lá um tem 62 o outro tem 91 é olha só dois carros todos produzidos no mesmo ano olha como é que tá um olha como é que tá outro olha lá tá vendo é cuidado ao longo dos anos fazer a revisão na hora certa ah não precisa trocar o óleo não deixa andar ele tá bem não tá fumando vamos trocar o óleo não deixa ah não vamos trocar essas peças não vamos esperar correr dentro até arrebentar que aí a gente conserta mas tá indo bem vamos é diferença é cuidado ao longo dos anos e aí você não percebe pequenas coisas você não percebe pequenos cuidados mas pequenos cuidados repetidas vezes ao longo de muito tempo dá um efeito tremendo igual aposentadoria hoje cada vez mais ainda bem porque vocês estavam vivendo uma fase que eu não sei se eu vou viver conseguir aposentar né porque estão querendo mudar tudo né e aí aposentadoria quem começa desde lá de trás aguardar aguarda pouquinho aguarda pouquinho aguarda pouquinho daqui 30 anos tem um tantão guardou pouquinho durante vários meses pouquinho mas no longo período muita diferença faça pouquinho coisa boa pra sua saúde todo dia que lá na frente você vai colher resultado quanto mais tarde você começar você vai ter resultado mas mais difícil vai ser ou mais você vai ter que guardar qual que é a fonte da juventude é isso aqui que eu falei pra vocês é o estilo de vida é o estilo de vida não é a gente vira o cabo da boa esperança com 30 anos o que que é isso depois dos 30 anos tudo começa a baixar olha só isso aqui isso aqui eu mostrei um gráfico isso aqui eu podia mostrar de homem ou de mulher esse gráfico aqui é a queda dos níveis de testosterona no homem aqui está mostrando 20 anos de idade está vendo ele atinge o topo de testosterona com 20 anos de idade de 20 até 30 ele quase tem uns que mantém e outros caem bem pouquinho aqui está 30 de 30 para 40 já cai bastante de 40 para 50 cai bastante de 50 para 60 vai caindo e às vezes cai tem uns que aqui está mostrando mais estável mas tem uns que vai zerando zerando chega menor que 100 vai só caindo começa a cair tudo começa a piorar depois dos 30 ou seja todo mundo aqui já passou dos 30 se eu sou mais jovem aqui eu tenho 40 entendeu? certo? ou seja a minha testosterona se eu não fizesse nada a minha não está aqui não vocês acham que a minha está aqui tira o sangue aqui para você ver tira a saliva aqui idosa lá está certo? não está não ou seja é o cuidado que você tem que mudar porque depois já tem um jogador de futebol com mais de 30 anos idoso a maioria após ele está com 35 claro não é só para a testosterona quando eu falo de testosterona vai para tudo vitaminas antioxidantes a gente tem dezenas milhares de substâncias antioxidantes benéficas no corpo certo? que nem dá para a gente ficar dosando tudo que ia ficar caro tem convênio que não cobre então a gente vai dosar só de quem precisa entendeu? mas isso vale para tudo passou dos 30 o que é bom cai e o que é ruim sobe a pressão começa a subir o ácido úrico começa a subir as coisas ruins a glicose começa a subir o que é ruim começa a subir e o que é bom começa a baixar a gordura começa a subir a múscula começa a baixar o osso começa a ficar fraco é tudo depois o escrito é assim nós estamos caminhando para a morte ninguém morre de uma hora para a outra a gente começa a morrer na hora que nasce por isso valorize muito o seu tempo porque cada vez ele fica mais precioso imagina que a minha morte todo mundo aqui tem uma data de validade escrita válido até o mesmo daqui ó fabricação 14 do quadro de 1979 vencimento xin 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 porque não me falou quem que é mas tá lá tá certo tá amarrado tá escrito aqui em algum lugar invisível se você procurar você vai ver escrito vamos imaginar que essa data é aqui ó essa parede hoje eu tô com 40 41 42 43 vai dependendo do meu estilo de vida para ver qualquer velocidade que eu vou andar tá certo dependendo do que eu posso fazer eu posso até fazer assim ó 41 42 43 44 45 se eu descambar eu fico 46 47 48 entendeu é o foi o nosso tempo só tá diminuindo só tá acabando tempo é prioridade quem fala que não tem prioridade para cuidar da saúde é porque você tem outras prioridades às vezes tem uma novela para você ver ao invés de você sair para caminhar ela é maior prioridade de você foi a escolha sua certo é valor quando a gente fala de valor tá certo medicina a gente quando fala de valor aí o pessoal fala ah mas saúde é caro tem coisa é igual você vê tem carro você comprar carro olha o preço de carro quanto melhor o carro mais caro tem coisa que é aí depende de quem quer pagar o que sabe eu tenho paciente por exemplo que fala eu não tenho dinheiro para pagar uma academia mas também não quer fazer correr na rua entendeu mas tem um iphone ou seja arrumou dinheiro ah mas é porque eu ganhei que bom pede para ele te dar então uma academia pede para dar um presente eu tenho um paciente que sabe que ele mudou totalmente de vida olha só como é que pai é importante na vida de filho ele que me descobriu pelo estragão e tudo depois de toda a família inteira ele veio consultar comigo e aí depois a família veio eu fiquei sabendo da história mesmo pela família os pais ele tinha uma vida muito sedentária tudo menino novo ainda mas os pais foram e falaram assim olha tá aqui pago um ano de academia para você ah não não tá pago se você não usar perdeu igual você dá um presente para a pessoa ela pode usar ou pode deixar ela na galeta guardado nunca mais eu uso você já ganhou um presente assim uma blusa um negócio você não quis usar ganhou uma joia um achou bonito sei lá relógio aqui achou então ele ganhou um ano de academia pago ele falou tá aqui ó ele falou ah vou usar porque eu ganhei e tal paixão novo com o negócio mudou a alimentação mudou tudo esse menino é outro eles vão viajar agora os pais até reclamam não porque ele falou que ele vai viajar mas ele falou que na viagem ele não vai sair da dieta ele tá olhando onde a gente vai ficar quer saber o hotel quer saber qual que é o título de alimentação pra ver se ele vai levar alguma coisa se ele vai passar no supermercado vai comprar ficou até xiita demais mas mudou é até melhor assim entendeu transformou a vida dele transformou entendeu todo preocupado eu posto os negócios no Instagram que comentam perguntam tem dúvida olha tudo isso é importante tá certo por quê? porque ele tá chegando ainda nos 30 então a tendência desse platô dele é permanecer mais tempo a intenção da medicina é fazer isso aqui em vez de cair rápido eu vou cair devagar morrer eu vou morrer mas em vez de estar com 70 assim eu chego nos 90 com um padrão de 40 aí quando você tem uns caras de 90 andando de bicicleta fazendo um tanto de coisa por que que cai isso? é um tanto de problema mas o estilo de vida é o principal tá? o estilo de vida é o principal olha esse exemplo aqui isso aqui é um médico famoso nos Estados Unidos chamado pelo Dr. Lai olha ele com 57 anos de idade como é que ele tá aí ele resolveu mudar de vida olha com 64 olha com 72 olha com 74 hoje ele tá assim com mais de 80 tá certo? porque tem gente que fala assim ah não, passei de 40 tem gente que fazer mais nada comigo, não já tô com 60 olha lá olha lá oitentinha 80 anos pega dois de 40 vai bater uma queda de braço com ele quer outro? exemplo tem é pagar o preço o preço maior é da disciplina o preço maior é da disciplina e da repetição vocês podem viver uma fase na vida de vocês que vocês nunca viveram e o pessoal não vai acreditar um tanto sintoma brista que tem e outras coisas que estão alteradas que vocês não sabem pode mudar se você resolver ter um estilo de vida saudável pensa na hora que você come olhar pro pudim e falar não tem que ser um homem faça do seu alimento o seu medicamento quem falou isso foi em pólos foi em pólos e eu sempre termino com essa imagem aqui e falo pra todo mundo prestar atenção olha só imagina que você é um barco aqui saindo do Brasil querendo ir pra Europa o seu objetivo é aqui só que na hora que você sair aqui do Brasil você virou só um pouquinho a sua direção só um pouquinho o volante lá do o leme do navio você vai chegar na África muito mais rápido inclusive porque a distância vai ser menor você vai caminhar uma distância menor mas vai chegar num local totalmente diferente daquilo que você tinha planejado pra você chegar com uma mudança mínima lá atrás se hoje na hora que você estiver chegando aqui você descobrir que você está errado e quiser mudar olha só o tanto que você vai ter que dar a volta quase que é a mesma distância que você tem que dar aqui pra trás pra consertar um erro mínimo lá atrás isso vai pra tudo na sua vida na sua posição isso é um princípio isso vale pra sua vida familiar você cuidar de filho não quis cuidar do filho teve dificuldade e tudo mais não você está com 20 anos com problema perdeu 20 anos pra cuidar do filho vamos consertar? vamos vai ter que dar a volta toda porque menino com uma idade recém-nascida uma folha em branco você escreve o que você quiser entendeu? eu pego tanto de mãe chega pro menino lá e fala ele não come nada não come verdura eu falo você come não ele cresceu vendo um com medo como é que ele vai querer comer? entendeu? difícil né? pai que fuma escondido de filho menino esconde menino é esperto menino hoje sabe mexer no telefone melhor que você será que ele vai descobrir que você fuma não escondido? vai descobrir entendeu? então tudo na vida é assim tá saúde também cuidado tá? porque beber na hora que descobrir não tem jeito mais tá? muito obrigado aqui tá meu instagram tem facebook também mas meu instagram que é mais alimentar quem quiser saber de receita quiser saber vê meus vídeos também que vai ter no youtube vai ter link lá no instagram também eu sempre faço postagem inclusive vou fazer uma postagem agora pro pessoal ouvir eu fazendo aqui a foto aqui ó vamos fazer quem tiver dúvida esse é meu site adrianofaustino.com sem o BR porque eu sou internacional quem não tem instagram faz porque hoje é uma hoje é uma forma de você ter conhecimento de muita coisa e aí a gente vai fazer uma fotinha onde respondo algumas dúvidas que tiver que eu sei que já estou passando o tempo né gente? é possível porque eu posso chorar a todo mundo lá vamos fazer todo mundo vai deitar e falar eeeh termina terminando a palestra olha só ae quem vai comer certo aqui vai fazer atividade física eeeh ganhada eeeh o que já falou que tirou Ele vai estar 24 horas lá